E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área e mais peças galera, mais peças na coleção chegando Boa sexta-feira pra vocês e hoje chegando com peças aí, tá bem atrasada no canal porque isso aí já tá bem Todo mundo acho que já fez né, eu cheguei a mostrar minha coleção de lobisomens também pra vocês Mas eu queria mostrar agora os soldados né, todos juntos Eu peguei essas duas peças e outras duas que estão customizadas com outros zumbis né, que eu já trouxe no canal Que é o Zumbis Nazi, né, e enfim, se eu não trouxe ainda eu vou trazer né, vocês vão ver E galera, muito bem feita essas peças da NECA, o corpo sensacional, dá pra fazer muito custom né Não saiu tão caro porque eu peguei um lotezinho de várias junto né, então teve um abatimento pra mim E cara, desde a caixa, a figura tá sensacional No meio eu botei uma da Sota, que eu tinha muito antiga E é até legal pra gente comparar algumas coisas de diferença entre Sota e NECA Lembrando que a Sota já faliu faz tempo que a Sota não faz peça né Nem tem mais peça da Sota, as peças da Sota tudo caro pra caramba né, um absurdo aí E enfim né, hoje se quiserem gastar o dinheiro com um lobisom americano soldado Os Solder aí vão pra NECA que vale muito a pena né, questão de custo-benefício, questão de qualidade Head, armamento que vocês vão ver hoje, tem muita coisa bem legal E não que a Sota seja feia, inclusive a Sota é muito legal com a da base e tudo Mas, não, não, não é tudo isso perto da NECA Obviamente, as mais novas, geralmente elas estão sendo melhores Geralmente né, não todas né Então vamos ao review, lá atrás pela caixa Até essa caixa eu vou mostrar mais próximo pra vocês Geralmente eu não mostro a caixa muito né Mas essa caixa é legal porque ela, olha lá, olha o lobisom lá Olha lá, faz esse Olha só que massa O jeito que eles mexem ali né Olha lá, olha, olha Que coisa, que coisa de criança né Mas é muito legal Cara, a NECA, a NECA se sai muito bem nessas caixas Nas caixas parecem uns VHS né, muito bem feitas assim né O tamanho é bom também, 1 barra 10 as figuras né, 18 centímetros Então, cabem perfeitamente nas caixas aí Ela é recheada de acessórios, tem dois pares de mão tá Vem esses dois parecos de mão aqui Nada demais Vem as faquinhas, vou mostrar pra vocês as facas As facas são iguais, uma com sangue e outra sem Ó, essa faca Resta aqui Também Dá pra botar em outras figuras, caso vocês queiram Vem essa metralhadora Eu achei as metralhadoras muito mal feitas Vou dizer bem real pra vocês Ela é bonita, tudo, só que preta né Um preto preto né Minha arma não é preto preto, é meio metalizada né Mas ela é legal Legal, legal, vale a pena também, achei legal Mas poderia ser mais acabada a pintura né A Uzi, muito bem feita também Lembrando que no filme eles aparecem no sonho Muito massa Engraçado que a NECA, como qualquer empresa Não vai querer se ligar ao nazismo né Então, até o filme né, não tem a swastika Mas ele sonha com os nazistas né, matando todo mundo né E os lobisomem são tipo os nazistas né Ele mistura tudo junto Aqui é um das heads que vem Olha só essa head Muito bem feita Essa é da NECA tá Vou mostrar aqui, olha só o da Sota As duas são legais ó Da Sota também é legal E esses aqui da NECA são original tá E se da NECA tu quiser ver se ele é pirata Dá pra ver pelos dentes tá galera Os dentes geralmente são muito cavalar Os dos pirata Então esse aqui é original Dá pra ver que é original Tipo esse aqui é meio cavalar sabe Ali na frente ali ó Bem na pontinha né Mas esse aqui não é NECA Esse moreno aqui, mais moreno escuro É da Sota E a da Sota original é assim mesmo Nem tem Sota pirata né Mas olha só a diferença Cara, eu vou dizer seriamente Pintura de olho, NECA Boca, NECA Tamanho da head, Sota Cor, NECA Tá, então a NECA ganha em vários quesitos Nariz, NECA Né, então a NECA tá com a escala melhor E mais bem acabado E eu vejo assim né Eu acho bem legal Da Sota é legal essas veias Mas a da NECA também tem umas coisinhas assim Veias ali ó Então vale a pena também Da Sota só que Não vale a pena pelo valor de hoje né Eu não pagaria o valor de hoje que o pessoal quer né E a Sota tem três versões né Com três heads diferentes Aí tu era obrigado a comprar três soldados diferentes Né, hoje a NECA fez o Ultimate que tem quatro heads né Uma na peça e três pra vocês trocarem né Então vale muito a pena aí as quatro heads da NECA Aqui a outra Do Lobisomem Puro Olha só que loucura Muito bem feita Dá até pra fazer custom né Eu vi um cara fazendo Parece aqui do Michael Jackson sabe Com essa head aqui Que fica bem legal Só que ele tirou esses cabelos O botão dos cabelos mesmo É uma ideia aí Pra quem assiste meus vídeos Fazer quem quiser Do Michael Jackson E olha só que legal Aqui a da Sota né Comparando Engraçado que Opa Bati aqui na câmera E aí cavalo Engraçado que Essa aqui da Sota Tá muito bem feita também Pera aí Vamos sacudir a câmera Perdi o foco Pera aí Da Sota tá massa hein cara Bem assustadora Por isso que eu deixo essa aqui da Sota Acho que a da Sota Tá bem pintada Da Sota Quem gostei da Sota Mas o da NECA também é top Vale a pena né As duas aí são legais Eu sou fanzaço das duas empresas né Cada um com seu charme Da sua época né Lembrando que a Sota fez essa peça Há mais de 10 anos né galera Então tem pessoal que coleciona Faz pouco tempo aí Sota Mas a Sota tem mais de 10 anos né Muito mais de 10 anos As peças da Sota eram baratíssimas né Hoje o pessoal paga aí Eu vejo gente pagando em palhaço Em da Sota Vejo paga em olhos faminhos da Sota Mil, oitocentos pila Mil, até mais né Mas enfim Eu sou da época que não era Essas valores né Então Claro pra mim é mais fácil falar Porque eu paguei menos óbvio Mas hoje eu não pagaria Provavelmente não teria essas aí né Vamos então, vamos então Ver os da NECA Que é mais próximo né Eu comprei duas versões aqui Que eu deixei né Olha só que legal Essa outra rede Lembrando que o capacete sai tá Dessa rede aqui Mas nada demais Aqui a metralhadora Que eu deixei Que é aquela outra Que tá ali Bem legal também Achei muito massa O corpo em si não tem nada demais Tá galera ó Soldado normal Tá Não tem nada demais Tem umas ranhuras no capacete Isso aqui é legal de mostrar né Eu não mostrei Ó O desgaste Isso eu achei massa né Que a NECA fez Mas no geral é Mais ou menos isso Não tem nada de muito Assim no corpo Inclusive o corpo Que nem eu falei É sugestão pra custom né Dá pra fazer Se achar barato ele Dá pra fazer mesmo aí Vários custom Essa rede aqui Pra mim é a melhor da NECA Tá Nessa Nessa Ultimate aí Olha só como tá bem feita Muito bem feita Muito bem feita E o pessoal ainda fala dos NECA Falam mal dos NECA Olha só que maravilha Né O foguinho na tocha Também legal E aqui eu deixei ele com a UZ Aqui né Muito massa essa UZ Uma peça aí Olha só que massa né Peça Fera da NECA né As botas Tudo Bem soldado alemão mesmo né Quem quiser pintado Até pra pintado Um cinza da Hermat Alemã Pra fazer outro tipo de custom Também né Dá pra fazer até Da SS Preto Enfim Dá pra fazer muita coisa aí Camisas marrons também SA Da Nazista Lá dá pra fazer Vários customs né De soldado Dá pra fazer custom De De outras versões Do próprio lobisomem De outros soldados Até O uniforme parece Dos soldados Da Da guerra civil espanhola Do Francisco Franco Também dá pra fazer Muita coisa aí galera Né Homenagem ao labirinto Do fauno Se quiser botar junto Com o labirinto do fauno Fica legal Né Com o head De um soldado Né Espanhol Ficaria bem legal Os símbolos assim Espanhol né Enfim Lá atrás tem uma placa Tá galera Que eu acho que eu já mostrei Né Na minha coleção de lobisomens Vale a pena ressaltar E Aqui as reportagens Do lobisomem em Londres E a plaquinha Do meu querido Amigo Calisto Né André Calisto Aí Grande Artista Escultor Trabalha lá com o Rick Fernandes Faz curso com o Rick Fernandes Também que é um grande escultor Aí no Brasil Grande Calisto Aí sempre agradecendo Também as coisinhas Que o Calisto Faz pra minha coleção Galera Espero que vocês tenham gostado Do review aí Um pouco atrasado Do lobisomem Mas valeu a pena Eu acho Dei o meu patamar Assim mesmo O meu patamar Minha ideia Sobre isso né Pra vocês ver O patamar Assim dessas peças maravilhosas Que a Neca fez A qualidade Delas aí Comparando com a Sota Que a Sota também É bem legal Mas até já mostrei A peça Não tem nada de mais A roupa Inclusive parece a mesma coisa Só que a calça É mais cinzentada Mas a única diferença É a base Tá galera Aqui tem esse fogo Aqui que é legal Também Tudo a base Eu sou fã de base Mas galera Se vocês forem ver Vale a pena Você pegar um necão Deixa eu pegar Esse aqui Esse aqui É só se vocês acharem Um valor Top Porque entre ele E o da Neca É praticamente a mesma coisa Até eu botar do lado Aqui pra vocês verem Olha só que loucura A qualidade da roupa As duas são muito massa A da Neca Até tem um brilho Fera O da Sota É mais fosco Mas enfim Tem muito mais O que falar Isso é Neca e Sota Espero que vocês Tenham gostado Do review Dê um like Não esqueça E valeu Galera Fui Tchau